Oiê, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Michelle Angelo e eu estou aqui, gente, na loja do Barracão de Sorocaba trazendo pra você mais um vídeo com mais novidades, tá? Mas antes já deixa aquele seu likezinho, não é inscrito? Já se inscreve no canal, deixa o seu curte e vem comigo pra ver todas essas novidades. Gente, olha que legal, essa palavra aqui, love, e ela custando R$19,99 na cor prata e também na cor vermelha. Muito bonito pra você presentear também, decorar a sua casa. Olha aí, gente, precinho maravilhoso também, esse aqui é manuscrito, a palavra love. E várias e várias decorações para o seu lar aqui na loja do Barracão, como esse vazio custando R$9,99. Ele é todo de cerâmica, esse aqui é uma imitação de corda e é um vaso, gente, um vasinho de cerâmica, tá? Ele também tá com o precinho bem bacana, custando R$11,99. Muito bonito pra você decorar a sua casa também, é o de parede esse vaso. Disponíveis também outros vasos em outras cores, pra que você possa estar decorando. R$17,99 essa petisqueira, e ela é enorme, dessa marca aqui, Lior, e ela é de vidro. Tem bombonieres também, um precinho bacana, gente. Olha, R$9,99 essa bombonier pequena de vidro, na cor âmbar azul, bem clarinho. Tem fruteira. Essa parte aqui é a parte que você pode colocar ali perfeitamente pra decorar a sua casa, os bombonieres. R$11,99, as fruteiras, garrafa térmica, essa daqui, gente, muito bonita. Olha que estampa maravilhosa, 19% de desconto, saindo a R$32,99. E canecas, os amantes das canecas, gente, olha que linda. Essa aqui, bem bonitinha, com esse cachorrinho maravilhoso, best friend, muito lindinha. Tava custando, gente, R$9,99. Quem faz coleção, tá muito bacana. Também esses outros modelinhos de caneca. Custando R$9,99 também. Isso aqui, gente, é de cerâmica, tá? Não é de inox, é de cerâmica. Coração. Tendo uma grande variedade de estampas nas canequinhas. Olha essa, gente, que linda. Love. Muito bonitinhas. São brancas e tem estampas também diferenciadas, né? Olha aí, decoração, coloridinho. Custando R$9,99. E as canequinhas são de porcelana, gente. Porcelana. Olha os bols. R$8,99 cada bol de porcelana também, tá? Isso aqui é do Batman. Os super-heróis. O Homem de Ferro, Homem-Aranha, tem também Super-Homem, Mulher-Maravilha. Isso aqui é só com o dizer também. Dentro, toda vermelhinha. Por fora, branca. Mais canequinhas. A alcinha dessa caneca aqui é o rabo de um dinossauro. E ela tava com esse precinho aqui, ó, R$16,19, porque estava em promoção. Essa caixa. Isso aqui é diferente também. R$8,99. Super-Carros. Pra quem coleciona canecas. Essa aqui é outro tipo de cadeca também. Material de construção. Potes em vidro com colheres. Dessa marca Dubai. Tava custando R$23,99. Potes de sobremesa. Mais canequinhas. Isso aqui é novidade na loja. Dos super-heróis. Dente Super-Homem também. Tava custando R$9,99. Aqui são todos os heróis juntos nessa estampa. Toda verde. Somente do super-herói. Esse aqui é do Batman. Criançada ama. Ama beber café com leite. Chazinho nas canecas dos heróis preferidos. Custando R$9,99. Essa tá muito fofa. É da Mulher Maravilha. Canequinha de porcelana. R$9,99. A Mulher Maravilha aqui e o super-homem. Meio a meio. Criançada ama, né, gente? R$8,99. Mais estampas diferenciadas. Olha que bacana. E os pratos, né, gente? Também vendem pratos. R$11,99. Por exemplo, esse modelinho aqui. Todo branquinho. Com detalhezinhozinho azul. Com detalhes florais. Esse aqui parece até uma cena inglesa, vermelha. Mas não é, né, gente? Parecido. Tinha uma variedade de estampas nos pratos. E o precinho também, gente. Estava bem legal. R$15,99. Tinham de todas as marcas. R$9,99. São bons. Estavam também em promoção. R$13,99. Caneca de porcelana. Mais canequinhas. Essa aqui é toda lisinha. Toda simples. Sem estampa. Colorida. Outros tipos de caneca. Em promoção. R$9,99. Rosa, vermelha, branca. Estampas variadas. R$9,99. R$9,99. Com banana. R$6,99. Caneca decorada. É toda clean. Mas ela é toda trabalhada também. Boa. Na verdade, isso aqui é uma caneca, gente. Não é um boa. R$7,49. Muito bonita essa cor azul. Vermelha, branca. Canequinha para dar para as amigas. Para um super filho. R$3,69. Ela é bem pequenininha. Deve ter mais ou menos uns 120ml. R$3,69 para dar para o sogro, para a amiga. Olha isso, gente. Sua amiga vai amar. Isso aqui é para quem é cristão. Aguarda. De todo mal. Linda essa daqui da corujinha. Essa aqui, gente. Está muito bonita, hein? Olha a do cactus. Ela é bem pequenininha essa caneca. R$5,99. Feliz aniversário. São estampas bem alegres. Bem bonitas. Olha essa. Tacinha para champanhe R$4,99. Gente, promoção aqui no barracão. R$4,99. Da cor amba. Cor azul. Isso aqui, gente. Estava em oferta. Maravilhoso o precinho. Porque ela custa bem mais de R$10. Muito bonita. Aqui já é a simples. R$8,99. R$8,99. R$10,99. Conjunto de xícara. Chá preto com borda. Olha que legal, gente. R$9,99. Taça para vinho. Na loja do barracão também. Dispõe de taças para água, para vinho, vinho tinto, vinho branco, champanhe. Moringa e vem com copinho também. Custando R$9,99. Todo de vidro, transparente. R$14,99 esse prato. Muito bonito. Inclusive, você pode encontrar ele até mesmo lá na loja Scala em Porto Ferreira. Esse aqui custando R$12,99. Todo rosa, com fundinho branco. R$14,99. Mais pratos. Bem simplesinho, porém bem estiloso. Bem bonito. Para quem curte esse tipo de estampa no prato. R$14,99. Flores azuis, com fundinho branco. R$14,99 esse outro modelinho. R$10,99 são esses potinhos decorados em vidro, gente. Tem um litro e meio cada um deles. E esse aqui, gente, não tem estampa. Então, ele sai um realzinho mais barato. Olha a tampinha toda decorada. R$13,99. Mais potinhos de vidro. Na cor rosê. R$11,99. Olha que lindo esses potinhos com essas tampas. Muito bonitinhos. Para você fazer compotas de doce. Colocar aqui dentro. Você pode guardar também mantimentos. Chocolate. Temperinhos caseiros. R$9,99. Esse aqui já é todo branco. Todo pintadinho de branco. Muito bonito. R$19,99. Com a tampinha na cor rosê. Muito bonito também. Eles são menores. Bandeja retangular com alça de 37 centímetros. Em inox da marca Fratelli. R$29,99. R$29,99. É sempre bom ter uma bandeja em casa. Olha esses talheres imitando bambu, gente. Que lindo. Maravilhoso. Muito bonito. Encontrei garfo. Encontrei faca. Muito bonito. Está se usando demais. R$15,99. R$159,99. R$159,99. O faqueiro. Que eu acabei de te mostrar. Com 42 peças. Você pode levar a caixinha toda fechada. O individual também. Que eles vendem. R$39,99. Conjunto de talheres xadrez. Olha que legal, gente. 12 peças. Você pode encontrar flores também. Para fazer arranjos artificiais. Olha que lindo esses. Esses já que são arranjos artificiais prontos. Custando R$21,99. Olha que bonitos. Fica bem legal. Se você não leva muito jeito para cuidar de flores naturais. É legal ter um vasinho assim em casa. Esse aqui custando R$26,99. É maior. Olha que lindas cores. São bem diferenciadas. Bem bonitas. Mais vasinhos. Todos pequenininhos. Esse aqui está custando R$12,99. Todo branquinho. Já tem o todo marronzinho. Custando R$9,99. Tudo bem simples. Tudo bem clean. Mas bem bonito também. Olha. Uma variedade grande de arranjos. Se você for essa semana. Você ainda consegue levar por esse precinho. R$12,99. Porque acabando o estoque. Acaba a promoção. Acaba os produtos. Então se você mora na região. R$6,99. Olha que bonitinho. É uma tartaruguinha. Parece que é feita em pedra. De pedra. E tem um arranjinho em cima dela. Também tem aqui o passarinho. Então se você mora aí na região. Aí em Sorocaba. Aproveita. Dá um pulinho lá na loja do barracão. Que ainda você pode encontrar essas peças. R$12,99. É de vidro. Aí tem um arranjinho dentro. E tá todo decoradinho pra dar de presente. Pra pôr no banheiro. R$12,99. Fica muito bonitinho. Fica tudo arrumadinho. Olha esse rosa, gente. Que coisa mais linda. R$16,99. Todo rosinha. Aqui tem pedrinhas. Em branco também. Na corzinha branca. Muito bacana. Mais R$8,99. Diferentes vazinhos. Esse aqui já tem escrito home. Olha que lindinhos. Muito bonitinho. Uma gracinha, né, gente? Custando R$14,99. Olha que bacaninha. Esse aqui são detalhes, né? São um peixe. Uma florzinha. Ela tá custando R$6,99. Esferas. Decorada, gente. Que legal. R$6,99. Você pode colocar num pratinho embaixo. E decorar a mesa da sala. Olha esse bote que lindo, gente. R$16,99 do Flamingo. Olha a tampa dele. Também tem o Flamingo em cima. Você pode pôr cotonete, algodão. Por o que você achar melhor. Decora. Olha esse cilinho, gente. Custando R$8,99. R$8,99. E também tem um cilinho menor. Vou cortar joia também. De unicórnio. Todo branquinho. Custando R$14,99. Olha que legal, gente. Esse aqui tá sem preço. Esse aqui tá custando R$9,99. É um enfeite também. R$12,99. Ele vem assim com uma tampinha. Tampinha na cor prata. Tem um coraçãozinho. Pode pôr algo ali de presente. Não vai dar pra nada. Vai ficar lindo. Olha isso, gente. Contando. R$14,99. Vários enfeites aqui nessa bancada, gente. Olha que lindo esse pratinho. Com o coraçãozinho dourado. R$9,99. Então, você colocar ali seus anéis, brincos. E você achar melhor assim na cabeceira da cama. Fica bonitinho, gente. R$9,99. Esse aqui é o formato. Prato. Escrito 9. Ele é bem bonito. Gente, deixa aquele likezinho aí pra ajudar no canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Ativa o sino de notificação, tá bom? Me segue também no meu Instagram. Michelle e Angelo 304. Um beijo. Fica com Deus. E tchau. Tchau. Obrigado.